Boa tarde para você, meio-dia e cinquenta e dois. A gente começa esta edição falando sobre o julgamento de um guarda municipal que atuou na desocupação da comunidade Pinheirinho em janeiro de dois mil e doze. Ontem, durante uma audiência no Fórum de São José, a Justiça deu um prazo de cinco dias para que a acusação e defesa apresentem alegações. O guarda é acusado de atingir com um tiro um ex-morador da comunidade. Ele pode até responder por tentativa de homicídio. No dia 22 de janeiro de dois mil e doze, cerca de dez mil pessoas tiveram que sair do Pinheirinho conforme decisão da Justiça. Muitos barracos foram derrubados, móveis e roupas também ficaram para trás. Durante a reintegração de posse, houve confronto. O Ministério Público apontou que a bala que atingiu um ex-morador partiu da arma de um guarda municipal. O ex-morador, Davi Washington Furtado, de 32 anos, sofreu uma lesão na perna esquerda. Se for condenado, o guarda municipal pode pegar uma pena de 13 anos. Uma idosa com problema no fêmur morreu à espera de uma cirurgia na Rede Pública de Saúde de Taubaté. Ela ficou em um quarto em reforma, junto com outros três doentes. Maria de Lourdes Souza ia completar 90 anos em maio. A família acredita que a morte da idosa poderia ter sido evitada se ela tivesse recebido tratamento médico adequado. Com uma fratura no fêmur, ela deu entrada no pronto-socorro de Taubaté no final de janeiro. Ficou sete dias internada na unidade e só depois foi transferida para o hospital universitário. E a situação dela foi se agravando. Dia a dia, era uma pessoa sadia, não tinha doença, nada. Tem que aguardar uma situação onde, dependendo do caso, acho que deveria ser resolvida imediato. Não podia se esperar tanto tempo. No hospital universitário, a idosa ficou neste quarto que parece ter sido improvisado. As fotos enviadas para a nossa produção mostram que o local estava em reforma. Segundo a família da idosa, não tinha ventilação e pacientes com outros problemas de saúde dividiam o mesmo espaço. A parede sem reboco era antiga refeitório, então improvisaram um quarto com três pessoas doentes, gente já com uma situação ruim. Um absurdo. E a gente, cada dia, presenciando aquilo, era revoltante. Marcaram a cirurgia para o dia cinco, aí já estava muito debilitada, a pressão alta subiu, aí cancelaram. Por meio de nota, a administração do hospital afirmou que quando a paciente deu entrada aqui na unidade, ela já apresentava um quadro crônico e que, por isso, a cirurgia teve que ser adiada duas vezes. Com relação à estrutura, a administração disse que o quarto precisou ser adaptado para não suspender atendimentos. No atestado de óbito da idosa, consta que ela teve complicações respiratórias. A família espera que as autoridades tomem providências para que isso não volte a acontecer com outras pessoas. Ela não tinha nada, doença nenhuma. E o que lá foi se debilitando, foi ficando ruim, foi ficando ruim. E você presenciando ela cada dia morrendo e não poder fazer nada, sem dúvida. Se fosse um atendimento mais rápido essa cirurgia, com certeza não aconteceria esse desfecho dela falecer. Demora para conseguir um leito em hospitais de Taubaté e condições precárias das instalações. A Bandivalha acompanha o caos na saúde pública da cidade desde setembro do ano passado. O pai deste comerciante está internado no pronto-socorro há uma semana por causa de um AVC, sem conseguir transferência para um hospital. Está esperando para tirar, porque fica ruim, né? Ficar no meio do pessoal aí, muito mais doente do que ele ainda. E é perigoso, né? Se tivesse um lugar mais reservado para ele, seria bem melhor, né? Porque pega uma infecção hospitalária aí, né? Complicado, né? A administração do Hospital Universitário de Taubaté nos enviou uma nota sobre o caso da paciente Maria de Lourdes Souza Tomé. Segundo o hospital, a paciente já apresentava quadro crônico ao entrar na unidade, que evoluiu ao óbito, fato que culminou no cancelamento da cirurgia por duas vezes. Com relação ao quarto mostrado na reportagem, a nota explica que foi adaptado para ampliar os leitos e não suspender atendimentos. Já a Secretaria de Saúde de Taubaté informou que a paciente recebeu todos os cuidados no pronto-socorro e que no mesmo dia foi cadastrada no sistema de regulação de vagas de urgência e emergência, conhecido como CROSS. Como o Hospital Universitário é de responsabilidade do Estado, nós procuramos a Secretaria da Saúde do Estado, que informou que já aprovou um projeto para ampliação dos leitos ortopédicos no HU. As obras devem ser iniciadas ainda neste semestre, a gente espera. A seguir aqui no Banho de Cidade, o risco da dengue em Tremembé. Em fim da imagem de um assalto a um posto de combustíveis, um policial matou o bandido. Meio dia e 57.